E aí galera, que é muito bem, beleza? Estamos aqui em mais um episódio da Lessa Vans, continuando exatamente de onde paramos do último episódio, começando esse stealthzinho aqui, cara, estamos no topo do prédio, subindo ainda, tem alguns inimigos por aqui, e a gente tem que tomar cuidado para que eles não nos vejam. Eu vou subir aqui, olha, tem inimigo ali na frente já, isso, tem por ali, eles não estão em alerta. Vamos deixar essa passar, agora eu vou. Tem algum aqui, não. Ai, tem um aqui. Tem que ser certo. Não! Droga! Tô falando, cara, não adianta eu ter uma cadência boa de tiro se eu erro tudo. Que merda. Tá na sua esquerda! Opa! Uhul! Ficou sem bala, vamos! Ficou sem bala, não, 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 não. Não, mano! Caraca, velho, eu desceu a escada sem eu pedir, velho. Vamos ver se eu consigo agora passar, né? Já que eu falhei miseravelmente. Eu tenho que acertar o tiro, velho. Acho que eu já vou vir mirando. Cadê ela? Ah, tá ali. Tá ali. É! Estão atacando a gente! Pode ter vindo dali de trás. É a apóstata! Com uma loba! A apóstata com uma loba. Ah, mano, quer saber? Eu vou... Vou montar geral mesmo. Vou tirar o silenciador pra não gastar. Boa! 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 Lá vamos nós. Como é que vocês estão? Opa, peraí, tem alguma coisa aqui. Rafinha, pra ajudar. Ai! Segura, 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 segura. Opa, peraí, tem alguma coisa aqui. Tá, tem munição aqui. Deixa eu pegar primeiro. Ai! Toma! Caraca, o racho de sangue ficou, velho. Acabou? Cicatrizes, cuzões. Serafitas, que seja. É, cuzões. Nunca ouvi você chegar antes, Leve. Foi a minha primeira vez. É, ia ser meio complicado passar por isso aqui, Stealth, mas tudo bem. Carregar. Carregar também. Carregar também. Quando eu acertei o tiro lá naquela outra lá, silenciado. Não tinha muita coisa. Pra onde agora? Pera, já sei. Pra cima. Pra cima. É. Isso aqui, né? Mais importante. Mais ferramentas. Agora eu peguei bastante ferramentas. Aí, puxa essa porta pra baixo. Merda. É, ela tem realmente muito medo da altura. Você quer um conselho? Só pensa nas partes boas do meio. As partes boas? É, tipo, você corre mais. Você ganha forte. Puta que pariu. Você não sente tanta dor. Cada sensação ruim. As mãos suadas. O coração acelerado. Todos sinais de que você ficou mais forte. Então, quando ficar com medo, você pensa em como seu corpo tá se preparando pro que bem e que é. Só na fraqueza alcanço minha força genuína. Ah, legal isso aí, cara. Gostei. Gostei dessa forma de pensar. Isso é da profetisa? Uhum. Ah. Achei que fossem contra a eletricidade e esses pecados do mundo antigo. Tem exceções. Especialmente pra soldados. Que conveniente. Hum. Soldado pode acessar o Wi-Fi. Ou o Wi-Fi. Tá ventando bem aqui. Que porra é essa? É a ponte. Lé. Me segue. Merda. A gente vai devagar. O pessoal passa por aqui direto? Uhum. É mentira. Não é não. Nossa, mano. Uma ponte. Não é a rota mais popular. Ai, meu Deus. Bizarra construída. Lá em cima. Ah, beleza. Como é o Wi-Fi. Como é o Wi-Fi? Esperando aquela força genuína lá. Mané. Legal. O quê? Esquece. O que tá rolando entre você e o seu amigo Owen? Meu Deus. Leva. Agora? Só parecia bem tenso. Vai. Tem outra ponte. Nossa. Olho em mim. Merda. Ah. Merda. Como é que você não tá morrendo de medo? Bandeira dos Estados Unidos. Não é a sala da profetisa. Nunca tive medo de alguma coisa. Tem medo do quê? Do oceano. De cachorro. Nossa, mano. Olha isso. Realmente é alto. Ai, meu Deus. Tá quase. Nossa. Nem ferrando, velho. Já dá pra ver o hospital. Ai, porra. Ai, porra. Foco em mim. Não consigo, Leva. Eu não consigo. Consegue sim. Não. Você vai conseguir. Vem. Força genuína. Força genuína. Força genuína. Nossa, mano. Olha isso. Você tá quase lá. Mas realmente é uma forma inteligente, né? De colocar. Isso aqui foi um guindaste que caiu? Sei lá que danado foi, velho. Os caras aproveitaram os negócios de um prédio pro outro e fizeram uma ponte. Melhoraram o acesso, né? Colocaram as madeiras aqui pra poder se apanhar melhor. E agora? Vamos. Tô tonta. Aguenta. Me puxa logo. Me puxa. Nossa, que sorte que era uma piscina. Está pronta? Me dá um minuto, por favor. Tá bom. Tá. Vamos lá. Para onde agora? Eu não sei. Como assim? O que? Esse é o prédio certo, mas eu nunca vim para essa parte. A ponte deixa a gente nos fundos. Isso é novidade para mim. Tá. Bom, vamos ver como a gente faz para descer. Meu ouvido está zumbindo. Se isso é o pior, a gente deu a maior sorte. E se não foi sorte? E se foi? Tem lobo que crê em Deus. Eu já ouvi lobo rezando. É, mas eu não creio. Se é para morrer, eu vou morrer por mim mesma. Então, por que você está aqui? Por que você voltou pela gente? Culpa. Duque, você não deve nada para a gente. Eu só precisava aliviar o peço um pouco. Wi-Fi grátis. Eu não deixei a pesada dos vários parados pelo lugar. Durante o turno, temos o cofre no armário da limpeza do Wi-Fi. O código é igual a senha do Wi-Fi. Ok. Vamos procurar um cofrezinho. Decorar a senha do Wi-Fi e procurar esse cofre. Deixa eu ver a senha do Wi-Fi aqui. 12, 18, 7, 9. 12, 18, 7, 9. Ué. Ah, tá. Cuidado ali, né? 12, 18, 7, 9. 12, 18, 7, 9. Acho que tá aqui, ó. Ué. 12. 18. 19, 7, 9. Beleza. Nossa, eu peguei um monte de item. E eu não consigo fazer nada. Carambola, viu? Aqui é a descida. Se a gente chegar na rua, vamos estar do lado do hospital. É só um corpo. É dos seus? Não, dá uma olhada nas roupas. Aqui. Tá escuro lá embaixo. Já saquei como é. Seb, Victor e Irina morreram. O que é o lugar todo? Ele tem que explodir tudo. Mas vai ver se eu tô falando do mesmo efeito. Ele era da Fedra. Lab, tem infectados nesse prédio? A gente sempre pega o elevador e desce tudo. E eu não sei dizer. Seria interessante eu melhorar essa arma depois pra... Colocar mais balas nela. Porque ela é muito boa, cara. Ela, eu acho que é a única que mata com um tiro. Bota a máscara. Eu não tenho. Vocês não acreditam em máscaras de gás? A gente tava fugindo. Vou ver o que dá pra arrumar. Fica aqui. Se afasta. Vai mais. Se você morrer, eu fico preso aqui. Então reza pra eu não morrer. Tá bom. Máscara. Máscara. Será que vai ter algum outro aqui? Que tá... Que morreu e tá sem máscara? Ou e tá com máscara? Merda. Só fica em cima, tá? Ele vai acabar não ficando aí em cima. Ele vai cair de alguma forma. É, tô vendo. Tá com menos. Ah, máscara. Até que enfim. É. Pode ser matar, mas não estraga a máscara. Trouxa. Que merda, hein? O carinha deve ter falado. Que merda, hein? Sabia, não. Eu tava tentando morrer rápido só. O que eu tô falando, gente? Tá cheio de spawns. Tá muito... Calmo. Vou tomar um susto do nada aqui. Tô vendo. Outra máscara. Quando eu voltar, vai dar merda. Claro. Ai, caralho. Tchau, tchau. Passei correndo mesmo Toma aí um presente Espera aí A gente está demorando muito Não dá pra ir mais rápido Se a gente morrer, a sua irmã está ferrada Pronto A gente consegue Agora sim, com o Leia vai ficar bom, né? Achou um jeito de descer? Não Vamos embora Ed, e aquilo ali? O que? Aquele é uma mangueira? Leve, joga aquilo pra baixo Já vai Será que dá até lá embaixo? Vou descer Cuidado Calma Você consegue Boa Eu achei que apareceu um boomerzão lá em cima Que ia cair Mas se bem que pode aparecer ainda Porque... Tá cheio de spoilers aqui Avery O hotel Black Ray Contém um grupo considerável Desinfectado Provavelmente aqueles vindo do hospital Precisamos Você deixou isso patente Os explosivos fornecidos Atomadores remotos Boa sorte Eles iam implodir o prédio Mas não deu muito certo Meu Deus Nossa, tá infectado lá embaixo Pelo que eu vi Caraca, é inacreditável Só pra me fazer Usar o kit médico Ele chamou de demônios Quantos andares a gente ainda tem que descer? Não sei O prédio é grande Atenção Ah, mano Fala sério Valeu Obrigado, leve Esse aqui era um instalador mesmo Eu tô confundindo direto agora, cara Instaladores com... Instalador com aquele outro lá Esqueirador, sei lá O que? Lança chamas? Entendi Caramba, velho O jogo sabe tanto que eu ia me ferrar aqui Que ele já dá um kit médico aqui, ó Pelo menos eu vou conseguir fabricar outro Eu poderia fabricar explosivo, mas... Acho que... Não é mais de explosivo que precisamos, né? Vai É pra mim ir pra cá? E é pra onde, gente? Vai pra cá Deixa eu ver o que tem pra cá Eu acho que são dois caminhos, né? Duas formas de descer Ou não Porque tinha uma... Coluna de ferro ali Eu achei que dava pra passar Ó, eu não tenho faca E é Esses instaladores congelados, velho Tá pra passar Mais namaciota possível Show Ouço um boomer Nossa, que susto leve É sério que tinha como descer aqui? E eu dei essa volta inteira pra nada? Ah, tudo bem Eu me arrisquei ali e não precisava Que bosta Ah, porra que não tem como Ah, porra que não tem como Tem três coisinhas ali, é isso? Tem três coisinhas ali, é isso? Eu só vim pra cá porque eu achei que isso aqui fosse muitos itens. Se eu soubesse que eu tinha que descer aqui, eu teria pulado já. Pelo menos eu usei a nossa chama pra gente ver como é que é. É verdade que o ar daqui é muito bom. Que derrotou a antiga guarda? É, a Fedra. Dizem que ele tortura a gente. Melhor não falar disso agora. Beleza. Isso é um sim, né? Eleve, né que tu achas. Eleve, né que tu achas? Eu acho que ainda vai dar bem ruim, cara. Tipo agora. Tem demônios demais. Continua procurando uma saída. Só na calma... Tá com calma Sério, sério, mano Corre, corre, corre Pra onde? Sai leve, sai leve Ah, fala sério Fala sério, velho Caramba, mano Ah, fala sério Ah, fala sério Vai, 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 vai Vai, Abby Ninguém passa por isso aí Bora Tá com isso, né Caramba, velho Quando eu tentei fazer stealth de novo Saiu os bichos da parede, velho Que ódio Bom, de bala a gente tá bem servido agora Vou trocar isso aqui Pode tirar a máscara Eu acho que tá fácil demais É, se a gente tivesse conseguido vir, né? Vou contar aos outros o que aconteceu Eu não quero a Yara preocupada Você é um bom irmão Posso fazer uma pergunta? Pode Se arrepende de raspar a cabeça? Não devemos ter arrependimentos na vida Eu devia... era ter fugido Aí? A Yara não teria se metido nessa Ela estaria em casa cuidando da nossa mãe A sua mãe precisa de cuidados? É o nosso bebê O hospital Nossa, tem uma fortaleza na frente só Bem easy Você só vem até aqui O quê? Pera, por quê? Porque eles querem matar você Comigo eles só querem uma partida de revanche no Gamão O que é Gamão? Deixa pra lá Eu vou entrar pela frente Vou pegar tudo e voltar pra cá Você vai ficar aqui, tá? Tá Isso é uma fronteira do caramba dos caras, velho Bom Gente, eu vou finalizando mais esse episódio por aqui, tá? E aí a gente continua no próximo A partir já dessa parte Invadindo o hospital E pegando suprimentos pra irmã do Lev Belezinha? Então é isso Tem alguém ali na hora Incluso? Não atira! Lobo aqui! Sou eu A Abby Abby? É a Abby, merda Ela tá sozinha Abre o portão E aí galera Oh, você nadando aqui? É, o barco estragou Preciso de suprimentos médicos Tô fazendo um lance pro Isaac O Isaac pediu pra gente transportar isso tudo O que ele quer? É, não posso falar É um lance longe da Abby Bom, tamo guardando tudo isso pra levar Dá uma olhada Vê se alguém tem o que você precisa Aê, a Nora tá por aqui? Ontem ela disse que tava partindo Acabou de ir com o último transporte Mas ela volta Tá Ela volta sim Como eles tão fazendo pra conseguir recrutas? Talvez eles façam lavagem cerebral em todos os intrusos que entrem aqui Nossa Tô jogando a mulherzinha ali Que tem aí? Tala Abaixador de língua Comadre Tem alguma coisa cirúrgica? Vi umas coisas assim lá dentro um tempo atrás Valeu Ok, então Então vou finalizando esse vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado O próximo episódio a gente vai Eu pensei que ia ter uma mega batalha aqui Mas não O próximo episódio a gente Ver como é que a gente vai conseguir esse equipamento E eu acho que vai dar merda Eu acho que alguém vai acabar encontrando um garoto E vai ser tenso Eu acho Vamos ver Até o próximo vídeo, galera Um abraço Fui Boa sorte Boa sorte Boa sorte